Bom, nossa produção, desde que aconteceu aquela ausência do Jô no treinamento, ele foi cortado pelo Lever Kup, decisão acertada, né Paulinho? Lógico. Ele vai ser multado em 40% dos salários. A informação, inclusive, do super bem informado e experiente Roberto Ávila, que cobre o Atlético A, né? 800 anos. Então, 40% dos salários serão tirados do Jô, multa por essa indisciplina, né? Considerado uma indisciplina, não apareceu, né? O procurador dele, segundo informações da assessoria de imprensa do Atlético, Domênico Berig, fez o contato com a diretoria e ainda as notícias são as mesmas de ontem. Ainda não aconteceu essa reunião em que ele explicaria ao presidente Alexandre Calhoun o que aconteceu com o Jô. São problemas particulares graves, ele está com problema no casamento, a esposa dele sairia do Rio para vir também conversar, tentar contornar a coisa, quem sabe, né? A gente está esperando que tudo dê certo. Verdade. São essas as informações e o Jô continua ausente dos treinamentos e da cidade do Galo. É, infelizmente a realidade é essa, né? É um baita jogador, mas infelizmente pisou na bola. É isso.